Música Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias acompanhando a agenda do governador do estado de Rondônia, doutor Confúcio Moura, aqui em Buritiz Neste momento o governador foi inaugurado aqui o Parque Buritiz, a praça Parque Buritiz O senhor tem uma programação extensa hoje, né governador? Bom dia Bom dia Edson, bom dia a todos os telespectadores, todos os internautas de Buritiz e do mundo inteiro, nós estamos aqui na cidade de Buritiz, uma cidade com uma população aproximada de 50 mil habitantes, próspera cidade, fincada em cima da produção do agronegócio, da agricultura familiar, então nós viemos aqui fazer uma entrega de algumas obras que estavam em andamento, por exemplo esse canal aqui do centro, que nós chamamos no canal de Buritiz, que era um igarapé muito feio, muito imundo e hoje ele está drenado e protegido, inclusive com as laterais iluminadas onde os moradores podem usar à vontade, valorizando mais as moradias. Estamos asfaltando as duas maiores avenidas da cidade, que estavam precárias, com reforma, com trabalho no hospital, com atraso, já devia estar pronto, né, uma belíssima unidade integrada de segurança pública, que é uma Unispis, as estradas estão boas, nós temos uma residência aqui e estamos trabalhando nesse sentido, né. Então e hoje também a Secretaria de Segurança Pública do nosso governo instala aqui um sistema de vídeo monitoramento, a cidade vai ficar vigiada, as imagens guardadas, justamente para proteger o cidadão de bem, o comércio, né, e os acidentes de trânsito, na prevenção. Qualquer delito que acontecesse será filmado, é uma prova que vai para a justiça, não é? Então esse material fica aqui guardado na delegacia e outra parte é remitida automaticamente para Porto Velho, onde fica nos nossos arquivos centrais. Então o Buriti hoje está protegido nesse quesito. Então eu estou satisfeito de estar aqui hoje e daqui a pouco nós vamos entregar ainda uma indústria rural, pequena, familiar, de leite, né, e derivados. Então Edson, era isso que eu tinha que falar para você, um abraço a todos os seus telespectadores e internautas do seu programa. Daí conversamos com o governador do estado, doutor Confúcio Moura, numa manhã, onde está sendo bastante acolhido, a população está acolhendo o governador e ele tendo a oportunidade desse contato com a população. Aqui está o senador da República, presidente nacional do PMDB, acompanhando aqui, senador, os trabalhos. O que o senhor fala aos telespectadores aqui da TBN? Olha, muita alegria, né? Eu estou muito feliz por poder chegar em Buriti e ver várias obras já sendo concluídas, como esse canal aqui, que já colocando à disposição o governador, colocou, colocou à disposição da população para o lazer, para o esporte, para a prática da educação física, enfim, é um espaço alternativo importante para a cidade de Buriti. E há a questão da saúde também, o governo implanta aqui um sistema de saúde do SAMU, implanta um sistema de segurança pública através da vigilância de toda a cidade, sendo transmitido em tempo real para a Secretaria de Segurança Pública, porque Buriti estava, de certa forma, uma cidade com os índices altos de violência, mas agora eu tenho certeza que isso vai melhorar. Eu também fico feliz com as inaugurações das agroindústrias, com o asfaltamento das avenidas, que estava muito polêmica, muito complicada, são mais de oito quilômetros de avenidas aí já recapiada, com asfalto bom, asfalto usinado. Eu também já empenhei recursos para a construção da Câmara de Vereadores, para a construção de mais um ginásio de esporte na cidade. Enfim, eu que criei Buriti e tenho que estar sempre presente aqui, ajudando, a regar, ajudar para que a cidade, sofrida, com dificuldades, saia que cresceu muito, cresceu além, talvez, do esperado, que tenha tanta dificuldade das autoridades em fazer tudo o que precisa na cidade de Buriti. Senador, a receptividade hoje aqui foi bastante acalorada também, né, senador? É, foi muito boa. Nós, graças a Deus, sempre tivemos esse carinho, esse calor humano do povo de Buriti, mesmo nas dificuldades, mas é na dificuldade que todo mundo tem que se dar as mãos, o governador do estado, o governo federal, a bancada federal, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, a Assembleia Legislativa, acho que todos nós, nesse momento de dificuldade, que a gente tem que dar as mãos, é como na véspera do Natal, do Ano Novo, que desarma os espíritos, né, e todo mundo acaba se confraternizando. Então, Buriti está precisando disso aí, de confraternização, de harmonia entre os poderes para poder resolver os problemas sérios que Buriti enfrenta. Final de ano chegando, senador, deixa agora aqui a sua mensagem aos ouvintes aqui da Interativa e da TBN. Claro, um Feliz Natal à população de Buriti, um próspero Ano Novo, se Deus quiser, o ano de 2016 vai ser melhor do que 2015, e vamos com muita luta ainda trabalhar até o final desse ano, para que a gente possa amenizar um pouco as dificuldades. O Papa Francisco disse o seguinte, que o ser humano é capaz de resolver todas as dificuldades, basta ter tempo para compreender, ter inteligência para buscar caminho e coragem para seguir em frente, é isso que nós temos que fazer. Muito obrigado. Obrigado, senador. Valdir Raup falando aqui na TBN, no seu canal de notícias, acompanhando essa agenda política aqui. O governador do estado, Confúcio Moura, falou aqui na TBN, na TBN da inauguração, e também, daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos, inaugurando também o sistema de vídeo monitoramento que está sendo implantado na Delegacia de Polícia Militar de Buriti, TBE, no seu canal de notícias.